Uma grande reformulação, uma primeira tomada de decisão no sentido de ver as coisas mudando dentro do CT do Vasco É, Pedrinho vai nomear Felipe como novo diretor técnico do Vasco Quais os efeitos que isso vai causar em São Januário e principalmente no CT Moacir Barbosa? Qual a situação que envolve esse momento que o Vasco está? Esse momento em qual um vitorioso adentra o dia a dia dos atletas do Vasco e no que isso pode acarretar para o futuro Reunião com Felipe Coutinho Será que o Coutinho desiste de vir para o Vasco? Como vai ser o teor dessa reunião entre Vasco e Felipe Coutinho visando o retorno do CRIA para São Januário? Esse e outros assuntos você acompanha agora, aqui no vídeo da tarde do canal Os Vascaínos Eu, Edu Canelas, levo você para falar de Vasco nesse momento difícil É amigo, está difícil para gravar, está difícil para assistir, está difícil para aturar E sinceramente, a perspectiva que o Vasco entrega ao seu torcedor é algo pavoroso Eu estou com medo, eu estou assustado Estava aqui com o Lineker após a hora do Vasco Falando sobre uma possível viagem para São Paulo para assistir Vasco e Palmeiras Cara, dá um desânimo de tomar uma decisão dessas Fazer uma viagem longa para ver o Vasco jogar Porque esse time do Vasco é desanimador e está cada vez mais desanimador Amigo Vascaína, amiga Vascaína Like Vai no like, cara, ajuda muito o nosso trabalho A gente está aqui na raça, fazendo duas lives por dia Dois vídeos O bicho pega Mas a gente está aqui em respeito a você e por amor a esse clube É na raça É na força de vontade Então você pode ajudar a gente Indo no like Vai no like Deixe o seu comentário quando você comenta no vídeo Você ajuda muito o vídeo a ser propagado Então vai também nos comentários para ajudar o nosso canal O Lineker está chegando agora Com a campanha Você no Caldeirão Que vai trazer um de vocês com tudo pago Para ver o Vasco jogar em São Januário E na sequência eu volto falando sobre notícias do Gigante da Colina Rapaziada, é o seguinte Você no Caldeirão Você de qualquer lugar do Brasil Pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal É simples Corre lá no Instagram Arroba você no Caldeirão O link está aqui na biografia Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil Transfer completo Desde a sua casa até o Rio de Janeiro E também de São Januário E de volta para a sua casa Alimentação Uma camisa original do Vasco Vai pisar no gramado de São Januário E muito mais O primeiro ganhador aqui O seu Valtair já teve o seu prêmio E agora chegou a sua vez Não esqueça Arroba você no Caldeirão Lá no Instagram O link está aqui Na biografia do Arroba você no Caldeirão Corre lá Que você é um novo ganhador O Felipe Maestro É o maior vitorioso em títulos Com a camisa do Vasco Um cara gigante Na história do clube de regatas Vasco da Gama Eu respeito muito Que o Pedrinho tenha tomado a decisão De trazer o Felipe Para ficar mais perto do elenco Principalmente agora No momento que esse elenco está claro Não tem psicológico algum O Vasco toma um gol Quando está ganhando o jogo E o time desmorona Fica desesperado O time não tem autoconfiança E ter um gigante ali por perto É muito bom Mas eu acho que a intenção Do presidente do clube associativo Vai além de deixar um gigante Ali por perto Eu acho que dessa vez É algo estratégico Algo estratégico Para uma reformulação Que bate a porta O Pedrinho vai fazer uma reformulação Na Vasco da Gama SAF Algumas pessoas vão ser demitidas E vão embora Alguns jogadores Vão ser afastados do elenco E negociados O Pedrinho toma A sua primeira atitude Que é a de colocar um cara No dia a dia Do Vasco da Gama E esse cara Nada mais Nada menos É do que o maior Vitorioso em títulos Com essa camisa Carregando a Cruz de Malta No seu peito Acho importante Acho interessante Mas eu esperava Um pouquinho diferente Que isso fosse acontecer A diferença que eu esperava ver Na tomada de decisão Chega O maestro Felipe Ao Vasco da Gama É que em primeiro lugar Isso deveria ter sido tomado Antes Assim que o Pedrinho Assumiu O futebol do Vasco da Gama Via justiça Afastando a 777 O segundo momento Era logo após Ou antes do clássico Que pudesse trazer O Felipe Para já estar A frente do Vasco da Gama Infelizmente Essa notícia vazou agora E o Felipe Está sendo nomeado Após A maior Vitória Aliás A maior derrota Do Vasco da Gama Em um clássico Contra o Urubu O Vasco perdeu De 6 a 1 Sendo a sua maior Goleada sofrida Dentro desse clássico Amigo vascaíno Eu penso que o Felipe Vai ter muito trabalho Não só Em recuperar A autoestima Desse grupo Que é uma autoestima Frágil De um grupo Frágil Que tecnicamente É fraco Psicologicamente É fraco Mas eu também Acho que ele vai ter Um trabalho muito árduo De unir esse grupo Rachado Muita gente ali Não se gosta E trabalha junto Nós demos Essa informação Por exemplo Sendo o Gary Medel Um dos pivôs Dos problemas De relacionamento Desse grupo Do Vasco da Gama O Felipe vai ter também Trabalho em passar Ao Pedrinho As situações Até porque O Felipe agora É o representante Do Pedrinho Dentro do CT Do Vasco O diretor técnico Do Vasco Estará Todos os dias No CT Moacir Barbosa Acompanhando os treinamentos E participando Do dia a dia Ele vai ter muito trabalho Porque se o Felipe Começar a pontuar A quantidade de coisas Amadoras Que acontecem Dentro do CT Dentro do que acontece No dia a dia Do departamento De futebol Da Vasco Saf Olha Eu acho que ele vai ficar Ali pelo menos Um mês Mostrando ao Pedrinho Que muita coisa Precisa ser mudada Mas É necessário É necessário Que gente grande Do meio do futebol Esteja lá dentro É necessário Que um cara Como o Felipe Possa colocar o dedo Na ferida De algumas peças No Vasco Ou algum jogador Ali vai bater de frente Com o cara Que ganhou mais títulos Vestindo essa camisa Aqui O Felipe é necessário É importante E é claro Ele é uma porta aberta Escancarada De uma mudança Que se aproxima No departamento De futebol Do Vasco Finalizo Essa primeira etapa Do nosso vídeo Também lembrando São duas da tarde Eu estou gravando Esse vídeo aqui Até agora Ninguém se pronunciou Pedrinho E Lúcio Barbosa O presidente Do clube associativo E o CEO Da Vasco da Gama SAF Ninguém Falou nem comigo Nem contigo Do outro lado É esse O respeito Que estão dando Ao torcedor Não tem Uma fala Um pedido de desculpas Uma postagem Qualquer coisa que seja Até agora Após O maior vexame Já sofrido Pelo clube de regatas Vasco da Gama Dentro de campo Após Esse maior vexame Ninguém Fala nada Você e eu Seguimos pagando Essa conta Sozinhos Absolutamente Sozinhos Vou passar Para o próximo tema Do nosso vídeo Que é o Felipe Coutinho E aí no Vascaína Vou colocar na tela Aqui No próximo clipe A informação Sobre a reunião Que aconteceria hoje Entre Felipe Coutinho E Pedrinho E Vasco da Gama Reunião que foi adiada Para amanhã Informação do canal Atenção Vascaínos Então Entenda Essa reunião Não vai acontecer hoje Vai acontecer amanhã Foi adiada A pedido do jogador Sem qualquer tipo De problema O Coutinho não está Desistindo do Vasco Porque adiou o dia Da reunião Então fiquem tranquilos Está tudo bem Está tudo certo O Coutinho não desistiu Do Vasco Mas a reunião Foi adiada Mas a opinião E a informação Do que vai ser dito Nessa reunião Está aqui No próximo clipe E você vai entender Como será feita Essa reunião Aqui a partir de agora É Você do outro lado Vascaína e Vascaína Assim como o Edu Está esperando Uma notícia boa Mas eu não vou dizer A você Que eu tenho Uma notícia excelente Para dar não Mas já é um avanço O fato de que Hoje à tarde Felipe Coutinho E Pedrinho Terão uma conversa Muito importante Felipe Maestro Também pode participar Dessa conversa O nosso presidente Do clube associativo E hoje O controlador Da SAF Das ações Do clube de regatas Vasco da Gama Terá uma conversa À tarde Informação essa Trazida em primeira mão Pelos irmãos Da BTB Esportes Fica meu abraço A essa galera Que faz um trabalho Excelente Essa reunião O Felipe Coutinho Vai apresentar Ao Pedrinho A situação dele Com o Aston Villa Edu Hoje podemos ter A confirmação Da contratação Do Coutinho Não Porque o Coutinho Ainda não Acertou E não assinou A rescisão Com o Aston Villa Isso pode acontecer A qualquer momento? Pode É uma simples Troca de documento Hoje em dia Dá pra assinar Documento De forma virtual E o Coutinho Pode ficar livre Do contrato Na Inglaterra Pra assinar Com o Vasco E aí sim Teremos uma notícia Um final feliz Pro torcedor Mas essa conversa Hoje É pra finalizar Os trâmites Que já estão Praticamente acertados Salário Tempo de contrato Qual camisa Vai usar Como será feita Essa apresentação Do Filipe Coutinho Como novo jogador Do Vasco Como será Essa festa Entre aspas Porque não tem Clima nenhum Nem motivo nenhum Pra fazer festa Nesse momento Mas são coisas Importantes A serem definidas Inclusive o Coutinho Quer incluir Lá o Instituto Filipe Coutinho Que ele vai lançar Vai inaugurar Agora Que vai atender Crianças carentes Ele quer incluir No Vasco Pra que o Vasco Ajude nesse projeto Ajude na divulgação Desse projeto Então São muitas coisas Pra traçar Uma contratação Desse tamanho É muito importante E demanda de tempo Pra que todos os detalhes Sejam colocados Em contrato Sejam colocados Em papel E por isso O Filipe Coutinho Tem hoje Essa importante reunião E a gente espera Que Quem sabe A partir da próxima semana Tenhamos aí Uma confirmação Do Coutinho No Vasco da Gama Mas Edu Canelas Será que o Coutinho Vai ser confirmado Como novo jogador Do Vasco Do nada Isso pode acontecer antes Pode Como falei Hoje em dia Se assina De forma virtual Então o Coutinho Pode basicamente A qualquer momento Assinar o seu contrato E virar aí O novo jogador Do Vasco da Gama Então Na minha concepção Isso deve acontecer A partir de semana que vem Mas pode acontecer Já já A gente espera Que tudo dê certo A qualquer momento Pra que se tenha Pelo menos Uma boa notícia A gente não tá Aguentando mais O elenco O elenco do Vasco da Gama Teve folga Hoje Olha Parabéns Folga Pra galera Que tomou De seis Do Flamengo Parabéns A quem deu folga Os jogadores do Vasco Eu vou finalizar o vídeo Desse jeito Dá seu like aí Acho que não tem mais O que falar É muita falta de respeito Com o torcedor Bota os caras Pra terem folga Não tem muita conversa Ninguém se dirige ao torcedor Não fala nada Ó